Olá, agora vamos para a segunda parte do vídeo. Agora eu vou mostrar bem de perto como é que estão minhas unhas. E depois eu vou mostrar o depois, com os outros esmaltes da Natura, com as outras cores. E eu já volto, eu vou dar uma jumada nas unhas agora e já volto. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo por aqui. E hoje eu vou falar mais um pouco sobre os esmaltes 3D, sobre o novo esmalte 3D em gel da Natura. Para quem não me conhece, me chamo Maria. E eu pintei eles com cinco cores diferentes. Esse aqui é puxando para um goiaba, daí esse aqui mais puxando para um laranja, e os outros mais puxando para o vermelho. Só que nenhum desses outros tons é igual. Olha só, dá para ver que nenhum tom é igual, eles são diferentes. Olha só, nenhum tom é igual. Só não reparem meus dedos, que estão magros os dedos, e está frio, daí os dedos da gente ficam meio... Meio julgado, como se diz, precisando de hidratação. Como eu já falei no vídeo anterior, esse negócio de passar álcool gel a todo momento nas mãos da gente, judia das mãos. Essa mão aqui está pequena, as unhas, mas agora eu dei uma emparelhada. Olha, dá para ver que nenhum tom é igual. E daí do dedão. Nenhum é igual. Eu vou dizer o nome agora. De cá para cá. Esse aqui é o Mosaico 665, o nome e o número da cor dele. Daqui para cá eu estou falando. Do dedo Mingo, como se diz. Do dedo Mindinho, como se diz. Olha só. Vamos a este agora. O dedo Anelor. Essa cor que é puxando para um laranja. O número 1. Esse aqui. Ele é o passo 2. Vamos usar a terceira cor que eu usei, que é esse aqui. Compasso 760. É o nome da cor e o número dele. Vamos usar o próximo. A este aqui. Não aparece bem, ó. Vamos ao outro. Esse aqui. Esse aqui é o Palette 730. Agora eu vou falar mais um pouquinho novamente dos esmaltes. Primeiro, a pessoa vai passar, primeiro você vai passar a base Primer 3D em gel. Que é esse aqui. Vou mostrar bem aqui para vocês. Que é essa aqui, ó. Que está aqui no meu dedo. Ele é base Primer 3D em gel. Prepara as unhas para receber o esmalte, auxiliando na redução. Oh, Maria. Na duração e no acabamento. Profissional. Hipoalergênica. Efeito gel sem luz UV. Deus free. E secagem rápida. O valor dele é R$ 21,90. Como eu falei no vídeo anterior, né? A pessoa pode aproveitar ou compra no preço normal ou aproveita uma promoção. Quando está na promoção. E primeiro passa a base. Depois passa o esmalte. Esses aqui que eu mostrei para vocês. Depois passa eles. Depois passa esse aqui por cima para dar o acabamento. Esse aqui, ó. Aqui está ele. Que ele é o... A cor escura da embalagem protege os ingredientes fotossensíveis que são ativos em contato com a luz. Tapcoat 3D gel. Contém ingredientes fotoativáveis que, em contato com a luz, adicionam resistência e brilho ao esmalte. Hipoalergênico. Efeito plug-in 3D. Efeito gel sem luz UV. Brilho duradouro por até 10 dias. 10 dias. E secagem rápida. Olha só todos os benefícios que tem desde a base primer e o esmalte e o finalizador. E agora vamos falar um pouquinho sobre o esmalte mesmo. Esmalte 3D em gel. Hipoalergênico. Efeito plug-in 3D. Efeito sem gel. Efeito gel. É o efeito fome que eu não almocei ainda. Eu estou olhando e estou falando errado. Efeito gel sem luz UV. Brilho duradouro por até 10 dias. 10 free. Cobertura uniforme. E secagem rápida. Ele é R$ 21,90. Preço normal dele. Ingredientes da ciência dermatológica. Lembrando que ele tem o pincel flat de mil cerdas. Os esmaltes à base primer e o top coat possuem cerdas arredondadas para aplicação precisa e sem falhas. Mas realmente as cerdas são ótimas. Eu vou mostrar para vocês os esmaltes para quem não conhece ainda. Eu vou abrir um. Só o esmalte, a embalagem já é linda. Olha só. A quantidade de esmalte que sai aqui na cerda. É enorme a cerda. Olha só. E ele é mais fino lá em cima. Ele é mais largo embaixo porque você consegue passar por bastante parte da unha numa vez só. E olha só todas as cores que tem. Tem todas essas cores aqui. Vocês conseguem identificar algumas cores aqui que eu tenho nas minhas unhas aqui na revista? Olha só. Tem todas essas cores. Tem o contorno 590. Tango 780. Tango 780. Tem o drama 775. Tem o macramê. Tem o mosaico. Tem o poesia. Tem o compasso. Tem o una número 1. Tem origami. Tem colage. Colage. Tem o una número 2. Que é aquele rosa do vídeo anterior. Tem o palete. Tem o contraponto. Tem o bastidor. O bastidor é esse aqui. Ele na revista aqui parece um verde escuro. E esses aqui, digamos, olha, puxando para um lilás. Puxando para todos os tons aqui. Para todas as cores. Todos os gostos. Olha só. E aqui, essa revista, o ciclo 15, ele é válido até o dia 23 agora. Então, e olha só a boa notícia que eu tenho para dar para vocês aqui, ó. Ele está na promoção. Olha só a foca aqui para vocês. Olha aqui, ó. Ele está na promoção. Oba! Promoção! Quem não gosta, né? A base 3D em gel. O finalizador e o esmalte. Ele está na promoção. Então, vocês podem procurar a consultora de vocês. E eu vou deixar o link aqui no... Bom, eu não sei. Eu vou pesquisar agora se no site também está com desconto. Ou é só na revista. Porque se estiver... Independente se estiver no site ou não. Na promoção. Eu vou deixar o link do meu espaço digital. Que vocês podem comprar pelo site da Natura. Só que é o meu espaço digital. E vocês estão me ajudando também. Se vocês comprarem por lá no meu espaço digital pelo site da Natura. É totalmente seguro. Porque é da Natura. A Natura que é responsável por receber o pagamento. E por enviar o pedido na comodidade do celular. Eu vou deixar o meu link aqui. Aqui embaixo. Se vocês quiserem comprar. Independente dos esmaltes estarem ou não lá no site na promoção. Mas vocês podem comprar outras coisas também. E tem outros produtos também na promoção sempre. Olha só. E vocês podem escolher... A cor... A cor de esmalte que vocês quiserem. O melhor de tudo é que vocês podem escolher a base. O finalizador. E o esmalte. E vocês escolhem a cor que vocês quiserem para montar o kit. Então olha só. Vocês podem escolher a base. O finalizador. E um esmalte. E uma cor aqui. Para montar os três. Para montar o kit de três aqui. E de R$67,70. Sai por R$45,80. Imagina só a economia. Economia de R$21,90. Olha só. Que legal. Então... Agora vocês já conhecem um pouco mais sobre os esmaltes. E eu amei. Adorei mesmo. Amei mesmo. Adorei. Então lembrando que eles são vegano e polergênico. Eles têm efeito 3D. E eles têm efeito que dura mais. Eles são um esmalte em gel. E tem o efeito UV. Sem você... Sem você... Sem... Como aquele finalizador vocês vão usar. E vai ter efeito UV. Sem vocês precisarem ter aquele... O aparelhinho aquele. A gabine UV. Para pôr, secar o esmalte. Isso é tudo de bom. Olha só que... Que fantástica tecnologia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ah, lembrando que esse vídeo... Foi a pedido da Tamires. Tamires. E da Laísa. Por isso que eu fiz o vídeo anterior. E esse agora... A pedido... A pedido... Eu fiz o a pedido de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E as outras... E quem mais está assistindo o vídeo. Espero que tenha gostado. De conhecer um pouco mais sobre os esmaltes. Da Natura. Esmalte 3D em gel. Um grande beijo no coração. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.